Enfrentando as vaias, o torcedor jogando junto, tem cruzamento do Romero pro desvio Atrás pra linha de fundo, conseguiu o cruzamento na área, olha o gol, Vital! Gol! Acho que ele escorregou, o torcedor quer pênalti, ele faz mais uma boa jogada, ela voltou Bate! Tribula, Matheus Vital, grande lance, lá vem Corinthians, ajeitou, bateu pro gol! Gol! Mais uma vez na direita, Fagner, devolução pro Pedrinho, levantamento, olha o Júnior Uso Chegando o toque do Carlos de cabeça Dos dois tempos, eu mudo meu voto, voto no Nenê também Olha o Gil, tocou a bola pro Matheus Vital! Cortou o Calu, a bola espirrada na frente, Matheus Vital, tentou o corte de pé direito do Vital, bateu bonito! Mesmo número de pontos do Santos, que é o oitavo, olha o Matheus Vital, pé direito, caprichou, bateu! Silou o Maidana, Matheus Vital recuperou, carregou na entrada da área, clareou pro pé direito, bateu colocado! Olha a bola pra entrada da área, o Gil tentou raspar, voltou pro Vital, tem a chance de mão! Luan, Cantijo, tabelinha funcionou, vem o chute! Tenta avançar, foge da falta, ainda ele, grande lance do Vital, olha o golaço! Sobrando a bola, Matheus Vital tomou, ajeitou, bateu pro gol! São cinco contra cinco, que bola! Depois o passe, vai pintar mais um do Corinthians!